Bom dia rapaziada, boa segunda-feira, boa semana, espero que não tenha estourado o microfone, eu tô tentando me controlar pra que vocês parem com essa reclamação, como é que vocês estão, desejo uma ótima semana pra todos nós, e é uma semana que marca o fim da primeira fase do Campeonato Paranaense, agora vai começar o mata-mata, enfim, a gente vai ver o time principal jogando as partidas em casa, os aspirantes jogando fora, tentando construir uma vantagem, até porque o Atlético ficou bem posicionado ali, acabou ficando em terceiro lugar atrás de Operário Curitiba, lembrando que o Atlético jogou a grande parte dessa primeira fase com o time de aspirantes, então não é o Atlético, é o Atlético Sub-23, que é na verdade um Atlético Sub-21. Então a gente vai aqui fazer o famoso Top 5, mas dessa vez a gente não vai fazer um Top 5 voltado pra partida contra o Cascavel, que seria um Top 5 muito legal, o Atlético jogou bem, mas a gente vai fazer um Top 5 voltado pra essa primeira fase. O que aconteceu nessa primeira fase, quem foram os grandes destaques dessa primeira fase, e pra esse vídeo bombar, eu peço pra que você deixe o like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, é muito importante, quero saber o Top 5 de vocês dessa primeira fase. Acho que tem alguns nomes que não podem escapar, e tem outros nomes que eu acho que vão gerar um certo debate. Mas, cara, como um todo assim, eu achei uma boa primeira fase do Atlético. Eu confesso que eu não espero nunca muito do time de aspirantes, eu espero talentos individuais, algumas demonstrações ali, que podem ajudar no time principal, e eu acho que foi o que aconteceu, sabe? Mas por que eu não espero sempre muita coisa do time de aspirantes? Porque é um time jovem, não é um time que tá começando a jogar junto agora, é um time que tá recebendo um treinador há pouco tempo, então tem vários fatores ali, pra gente entender que não vai ser um time que vai entrar em campo e vai sair dando show. Se bem que o Atlético teve boas atuações nessa primeira fase, esse primeiro tempo agora contra o Cascavel, não vou falar o jogo todo, porque o Atlético acabou dando mole ali com a ajuda da arbitragem, mas o primeiro tempo contra o Cascavel foi muito bom, o jogo contra o Paraná a gente criou muitas chances e sofreu muito pouco, o jogo contra o Maringá foi um empate, mas a gente criou muitas chances, o jogo contra o Azul, isso eu acho que o Atlético se comportou muito bem, eu acho que já era com o Wesley Carvalho, o jogo aconteceu a Norte, então, talvez a grande atuação de toda essa primeira fase, então o Atlético, mesmo não tendo essa obrigação de dar show, conseguiu fazer jogos muito interessantes, sabe? Eu acho que como coletivo, jogando com três zagueiros, uma linha de quatro na frente, dois jogadores preparando as jogadas e um centroavante, deu certo, encaixou, até porque tem um ponto importante nessa equipe de aspirantes, tem zagueiros que constroem melhor que na equipe principal, o Lampatrick, o Lucas Fasson, o próprio Matheus Felipe, começam essa jogada de maneira mais bem trabalhada, sabe? E é algo que a gente sempre bate na tecla aqui no canal, jogada que começa bem, tende a terminar bem, então, o Atlético já preparava bem essa jogada desde o início, para terminar da melhor maneira possível, sabe? Então, eu vejo um time que cada vez mostra mais amadurecimento, se bem que sofreu contra o Cascavel, mas é um time que sabe jogar no campo de adversários, sabe jogar em transição, e acho que é um time que tem muito essa cara de transição, esse time de aspirantes, pelos jogadores fortes, pelos jogadores rápidos que tem, o Julimar, o Daniel Cruz, o próprio Romulo, é um cara que é um cara meio grandão, mas ajuda nas transições, eu acho que a gente ganharia muito ao longo dessa primeira fase, se a gente tivesse um João Pedro Moura e um Jader desempenhando o melhor futebol possível, acho que o João Pedro Moura foi até melhor que o Jader, que cresce nessa reta final com o Wesley Carvalho, participando de gols, dando assistências, mas o João Pedro Moura com toques curtos, dando muita dinâmica ao meio-campo, sempre foi um cara muito útil ali nesse processo criativo, rodou muito também a dupla de volantes, em algum momento a gente viu o Silêncio, em outro momento o Juninho, em outro momento o Pierre, enfim, o Davi chegou a jogar ali, e até surpreendeu, acho que o Davi fez um bom trabalho nesse Campeonato Paranaense, vindo de trás, olhando esse jogo, distribuindo bolas, e a gente vê como tem elenco, o Atlético melhorou muito esse projeto de aspirantes, cada vez mais a gente olha para esse projeto e a gente vê jogadores que passam uma confiança e que podem encarar esse desafio do Paranaense, que não é um desafio top, e olha que é um elenco que a gente precisa levar em consideração, que é jovem e tudo mais, tudo que a gente falou no começo do vídeo, então não é um elenco pronto para jogar uma Série A, mas é um elenco para jogar o bom Campeonato Paranaense, é importante a gente destacar como produto o Campeonato Paranaense melhorou, e melhorou consideravelmente nas últimas duas temporadas, hoje a gente vê um Maringá forte, hoje a gente vê um Azuris competitivo, mesmo ficando fora dessa fase, para mim a grande excepção, o São Joséense é uma grande surpresa, a gente vê o Cascavel vindo de temporadas de sequências boas, a gente vê o Perário Londrina frequentando Série B de Campeonato Brasileiro, então são vários clubes ali que transformam o Campeonato Paranaense não o Campeonato de Curitiba e Atlético, não transformam o Campeonato de dois times, é um Campeonato de 12 times, obviamente você tem sempre ali os mais fracos, mas o Atlético sofreu contra a União, o que mostra que tem um equilíbrio ali, sabe? Então, fazendo uma primeira passagem, eu queria botar um jogador específico nesse Top 5, acho que quando jogou até foi bem assim, recebe muitas críticas, mas eu gostei do Campeonato do Reinaldo, todo mundo sabe que é meu xodó, né? Mas vamos fazer o nosso Top 5 aqui, porque eu acho que em vários momentos, alguns jogadores tiveram esse momento de chamar atenção, por exemplo, o Matheus Felipe começou muito bem, aí depois mais ficou o Reinaldo junto com o Davi ali, os dois tiveram seus momentos, aí enfim, o Pedrinho teve momentos muito bons, a gente vai tentar trazer um Top 5 tentando ser o mais justo possível, mas se você não concordar, comenta aqui, obviamente, com aquela educação de sempre, sabe? Então vamos lá, número 5, quem eu acredito que tenha sido o quinto melhor jogador de todo esse processo? Eu vou dar um crédito para a defesa do Atlético, sabe? Eu acho que foi uma defesa que em vários momentos não sofreu gol, foi uma defesa que em vários momentos se comportou muito bem, se postou bem ali numa linha de 5 e às vezes numa linha de 4, às vezes fazendo saída de 3, às vezes saída de 5, sabe? Foi uma defesa assim que como um todo eu gostei bastante. E um cara que me chama a atenção pela capacidade construtiva, pela capacidade de fazer uma boa cobertura, pela capacidade de se impor ali em vários momentos como um líder, sabe? Falar, orientar, e eu acho isso muito importante para um defensor, e já está na hora, ou seja, já passou na hora desse garoto subir, desse garoto frequentar o time principal, mesmo tendo muitos jogadores dessa posição, e eu entendo esse ponto, ah, tem muito, 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 muito zagueiro, sabe? Acaba sendo o Luan Patrick. O Luan Patrick, para mim, é o quinto lugar. O Luan é um cara que pode jogar com o volante, pode jogar como zagueiro, ele tem essa possibilidade de mudar o esquema sem mudar o time, eu acho isso relevante demais, sabe? É um zagueiro, como eu falei, rápido, é um zagueiro que faz bem cobertura, é um zagueiro que acompanha bem, fica nesse duelo bom com o atacante. Gostei muito dessa primeira fase do Luan, e bato na tecla. Já passou da hora de ser promovido. Luanzinho, tamo junto, que você voe ainda mais essa temporada. Show? Beleza, então. A gente já escolheu o número 5. Agora a gente vai para o número 4, que é um jogador que em alguns momentos ficou no banco, teve aí um azar de Covid, que falaram, eu não tive essa informação confirmada, mas em muitos momentos me chamou a atenção. Pela dinâmica, pela capacidade de combater, é um cara que já tem experiência no profissional, é um cara que é relevante, assim, cara. Tiveram alguns passes entre zagueiro e lateral, assim, que parecia Juan Román Riquelme, bons lançamentos. Pô, eu não acho que tem que ser do time em nenhum momento quando os aspirantes jogarem, né? Que acaba sendo o Juninho, mano. O Juninho é um jogador especial, cara. O Juninho vem de uma geração do Sub-17 de Jader, João Pedro Reginaldo, Renan Viana, o próprio Juninho. É um jogador, assim, de bastante qualidade. É um volante, assim, que ele varia, sabe? No esquema de três volantes que a gente está pensando em jogar na equipe principal, o Juninho super se encaixaria. Porque é o cara que pode ser o cara da transição, é o cara que pode ser esse primeiro volante pegando a bola da zaga, pode ser um cara de mais controle, de mais distribuição, sabe? Então, vejo o Juninho como um grande potencial. A antiga comissão de futebol, né? O antigo departamento de futebol também vi esse potencial muito grande no Juninho. Tanto que promoveu ele junto com o Jader, né? Já jogou contra o Atlético Mineiro, enfim. Já teve um nível de exigência muito alto e correspondeu. Acho o Juninho bola demais. Valeu, rapaziada? Agora vamos para o número três. E esse aí muita gente pede titular no time principal. Pedrinho, cara. Porque eu acho que o Campeonato Paranaense também, ele tem que ser levado em consideração o seguinte fator. Quanto, quanto o jogador cresceu? Quanto o jogador amadureceu? E o que eu vejo do Pedrinho? Eu vejo do Pedrinho um jogador que é muito bom no corredor, isso ninguém tem dúvida. Chega na linha de fundo, ataca, é arisco, tem bom drible. Mas foi um cara que conseguiu ganhar noção defensiva e foi um cara que conseguiu ganhar jogo por dentro. Então, se o Pedrinho for um cara que cada vez mais ofereça possibilidades dentro de campo, ele vai virar cada vez um lateral mais completo. Eu acho que esse Paranaense contribuiu bastante para o Pedrinho virar um lateral mais completo. Então, como um todo, pensando na evolução do jogador, pensando em um cara que é porra, o jogador que a torcida gosta de ir para cima, liso, rápido, habilidoso, eu boto o Pedrinho nesse top 3. E os dois primeiros, cara, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, são os dois jogadores que eu já tive alguma dúvida, eu já questionei, inclusive, aqui no canal. São dois jogadores que, calaram minha boquinha, não calaram minha boquinha, mas comprovaram que merecem a moral que eles recebem de boa parte da torcida. Um, quer dizer, o número dois dessa lista, porque o quinto é o Luan Patrick, o quarto, o Juninho, o terceiro, o Pedrinho, o segundo é o Julimar. Cara, dos pontos, a gente tinha uma lista boa de pontos, Reinaldo, Daniel Cruz, blá, 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 blá. E eu acho que o Julimar foi o que mais se destacou. Começando como lateral direito, mostrando uma versatilidade como ala direito ali, mostrando uma boa noção defensiva, mas sempre sendo muito contundente na frente, rápido, veloz, ataca a área, chega na área para finalizar, tenta sempre estar ali fazendo uma companhia, Seja pelo lado, a gente viu a dobradinha, o Daniel Cruz e o Julimar dando muito certo nesse jogo contra o Cascavel. A gente já viu o Julimar jogando um pouquinho mais à frente como um atacante de verdade, se entendendo muito bem com o João Pedro Moura. Então, um jogador que tem essa capacidade associativa é um cara que se tinha muita esperança. Desde a base, frequentou seleções de base, é forte, pode jogar no centro do ataque, pode fazer essa ala, pode jogar como segundo atacante, enfim, oferece muitas possibilidades. E parece ser um jogador muito maduro para somar ao time principal, somar ao elenco principal, né? Ainda levando em consideração que o Atlético procura mais jogadores desse lado de campo. Acho que o Julimar pode ser uma grata surpresa. É o meu novo xodó. Veio junto com o Reinaldo Criciú, mas acho que o Reinaldo pode nos ajudar, voltando de lesão ainda. Mas o Julimar entrou ali na minha lista de xodóis. E para terminar, mano, um cara que, para mim, é o melhor jogador do campeonato até agora, artilheiro da competição, como o Língua, esse aí não precisa falar. Mostrou um domínio da área para dar assistência, para fazer gol, para sair da área, para, porra, finalização de média e longa distância, bateu falta, chegou driblando. O Romulo fez de tudo nessa primeira fase. E, principalmente, o que ele mais precisa fazer, que é gol. Acho que ganhou moral consideravelmente no Atlético como um todo. Acho que já se pensa nele na frente do Bissol. Ele entrou na Recopa e foi bem maduro. Está pronto aí para ajudar, cara. Acho que esses cinco estão prontos. Outros jogadores também podem chegar no elenco principal e ajudar. João Pedro Moura. A gente pode falar de mais quem? Do próprio Lucas Fasson, que já é de um grupo principal. Acho que o Pablo Sirius, o Matheus Felipe. Sabe, tem bastante gente ali. Obviamente, a gente fala de algumas decepções também. Acho que o Daniel Cruz, eu esperava bem mais. O Jonathan, atacante, eu esperava bem mais. Vão rolar alguns empréstimos ou vão ser empurrados para jogar o Brasileirão Sub-23. Mas esse é meu Top 5. Luan Patrick, Juninho, Pedrinho, Julimar e Romulo. Quero saber o Top 5 de vocês. Me contem aí que esse vídeo está encerrando. Mas hoje a gente ainda volta para uma belíssima de uma live. Valeu? Tamo junto. É nóis. Abraço.